NICOLAS ALLEN Ontem te vi, tava mais linda que a última vez Ontem te vi, era como se fosse a primeira vez Ontem te vi, lembrei de tudo que se fez E senti o coração partido mais uma vez A casa não é mais a mesma, sem você aqui As piadas não são mais as mesmas Sem você sorri, a comida não é mais a mesma Sem paixão, e o único abraço que eu ganhei Foi da solidão As drogas tem sido meu único refúgio Tô em um labirinto e não sei pra onde fujo A morte me convida pra jantar, ei Eu tô pensando em aceitar Tento me confortar nas coisas que eu gosto Mas você também gostava e sempre lembro Talvez a vida tenha feito isso de propósito E seja só mais um ensinamento Sem dizer que era até depois do fim Pena que as palavras nem sempre são ações Depois de um tempo você nem lembra mais de mim A gente entende porque tem tantos corações Partidos por aí E hoje eu parti Só com a passagem de ira Talvez eu encontre outra por aí Pra acabar de novo com minha vida A vida é feita de desilusões Se acostume, sempre acaba nos magoados Isso já é de costume Isso já é de costume Eu me encontrei em você E de novo eu tô perdido Com você eu podia sentir Agora a vida não tem mais sentido Imagina como é saber que você tá de novo sorrindo Isso não é mais pra mim Por isso eu me sinto depressivo Eu me sinto morto com o coração batendo e vivo Desde aqui eu sinto Antes era tudo lindo Era tudo lindo Agora me afogo em caixa de remédio Troca-se algo E cada lágrima que cai Cada vez me mato Ainda sinto o gosto do teu beijo Doce da sua voz Agora saiu, mas eu preferi quando era nóis E tudo acabou Acabei e tudo se acaba O mundo acabou enquanto meu coração para O mundo acabou enquanto meu coração para Tudo acabou, eu sei Tudo vai se acabar Tudo se acabou, eu sei E tudo vai se acabar E tudo vai se acabar